Boas tardes a todos. Quero cumprimentar com a igual distinção cada um de vós que aqui está. Mas não levem a mal que queira nesta ocasião dirigir sobretudo um abraço e um cumprimento muito amigo àquele que é o Presidente do nosso Congresso, o Dr. Fernando Ruas, que aqui está connosco também. E por intermédio dele quero cumprimentar todos aqueles que desempenham funções de responsabilidade nas diversas estruturas autónomas do PSD, nos órgãos de ceitais e conselheiros do PSD, aqueles que nos servem na Assembleia da República, nas juntas de freguesia, nas camas municipais, nas assembleias municipais, no poder local. O PSD é um partido que tem uma implantação local muito forte. E é verdadeiramente um partido nacional. E essa associação entre a representação local e nacional foi talvez o que deu maior possibilidade de o partido ganhar essa raiz interclassista e nacional que manteve sempre ao longo destes anos. Eu já disse noutras ocasiões que o PSD teve um nascimento programático antes do seu primeiro Congresso, no tempo do Dr. Sá Carneiro, quando, com outros elementos que integraram a chamada aula liberal no final do regime de Marcelo Caetano, começaram a afirmar na sociedade portuguesa um desejo de mudança que se orientou muito por uma ideia de um Portugal europeu que nós acabámos, de certo modo, por conseguir construir. Mas, nessa época, o Portugal europeu era muito pouco provável e muito pouco contingente. O país ainda vivia em ditadura. Ainda tinha uma ligação muito próxima e direta com as chamadas ex-colónias, com o chamado Portugal ultramarino. E um dos grandes desafios que o 25 de Abril trouxe, e com ele também o advento dos partidos no regime democrático, foi o de conseguir conciliar essa vocação global, se quiserem, que os portugueses têm, com a sua filiação europeia. E o PSD, ao longo de todos estes anos, tem essa história. É um partido que não nasceu de fora para dentro, foi um partido que nasceu de dentro para fora, um partido perfeitamente nacional, absolutamente interclassista, não era o partido nem dos patrões, nem dos trabalhadores, nem dos funcionários públicos, nem dos aposentados. É o partido de todos, nesse sentido. Todos podem encontrar no PSD um espaço de representação. O PSD não é um partido, portanto, que se tenha afirmado por uma ideologia muito rígida que quis impor a toda a sociedade portuguesa, embora tenha valores e princípios muito vincados. Por essa razão, a maior parte das pessoas, quando olha para o PSD, sabe que o PSD representa um partido que pensa no país com realismo, olhando, portanto, para as coisas como elas são, que tem da política uma visão aberta. O PSD é um partido reformista e gradualista, o que significa, portanto, que não é um partido que anda a fazer revoluções ou que anda na vanguarda a querer vender modelos de vida a toda a gente. Pelo contrário, é um partido que vive da forma como consegue respirar e fazer respirar a sociedade civil. E isso é essencial para aquilo que somos hoje, pelo que construímos ao longo dos anos, e eu penso que é essencial também quando olhamos para o futuro. E o facto de ter havido a inauguração deste espaço, numa altura em que estamos a uma semana, precisamente, de escolher a futura liderança do PSD, com esta participação tão boa nesta magnífica sede, eu acho que não podia haver um sinal mais promonitório de como encaramos o novo ciclo que se vai abrir na vida do PSD. Com muita esperança, com muita confiança, apesar de estarmos dentro de uma sede sabendo que ela é um instrumento para nos podermos voltar para fora e para poder representar a sociedade no concerto político. E creio que isto resume bem a nossa maneira de estar, aquilo que são as nossas preocupações de servir os portugueses, de servir os nossos concidadãos, de ser úteis à sociedade. Esta era a primeira nota que aqui queria deixar. A segunda tem que ver com o facto de, apesar de vivermos uma época de desmaterialização crescente, em que as formas de comunicação, de reflexão, acabam também por ter outros instrumentos importantes, que não existiam há muitos anos, as sedes nem por isso deixam de ser importantes. Como digo, não têm a mesma relevância que tinham há 30 anos ou há 40 anos. Nessa altura, uma sede era quase tudo. Quem não tivesse a possibilidade de ter um ponto de encontro, de ter os equipamentos necessários a suportar a atividade física das campanhas eleitorais, da afirmação do partido, tinha muitas dificuldades em poder afirmar-se realmente. Os partidos vivem da sua riqueza humana, isso é o fundamental, mas depois essa riqueza humana tem de ter instrumentos, meios físicos para poder afirmar-se. Há muitos anos, esses meios estavam muito concentrados nas suas sedes. Hoje já não é tanto assim. Hoje podemos ter um grupo no WhatsApp, no Facebook, em muitas outras aplicações ou plataformas, que nos permitem manter discussões, reflexões, intervenção pública, que dispensam outros suportes físicos. E nós hoje não podemos ficar fora dessa inovação, desses instrumentos, que devem ser utilizados para a nossa afirmação política. Mas eles não dispensam também a sede do partido. E essa é a razão porque, ao longo dos últimos anos, temos procurado que a modernização do PSD possa acompanhar estas duas dimensões. A dimensão mais clássica e tradicional de ter sedes bem apetechadas, bem localizadas, funcionais, onde as pessoas possam encontrar, reunir, onde, de certa maneira, funcionem como uma âncora da atividade permanente do partido. Mas também procurado investir em informação, em plataformas e em meios de divulgação da nossa ação política. E isso permitiu que, ao longo dos anos, nós pudéssemos disponibilizar aos nossos quadros nacionais, regionais e locais, aos nossos militantes, muito melhor informação, capacitar, portanto, o nosso debate político com novas ferramentas que, até há uns anos, não existiam, mas que hoje nos permitem ter uma coesão muito maior e, sobretudo, sermos mais rápidos, mais pertinentes, indo ao fundo das questões e, ao mesmo tempo, partilhando esse trabalho com um número muito alargado de pessoas que não caberiam numa sede, não caberiam num órgão eleito, mas que constitui, hoje, uma massa muito relevante da nossa comunicação com o país. E pareceu-me, quando me fizeram o convite para estar na inauguração desta sede, que seria um momento muito apropriado para, publicamente, manifestar o meu grande reconhecimento, enorme reconhecimento, ao papel que o nosso Cristal-Geral, o Matos Rosa, foi tendo ao longo destes anos, procurando encontrar soluções positivas para estas duas dimensões de qualificação da vida do nosso partido, como ele realmente conseguiu fazer. Portanto, sem nenhum desprimor para o Motafaria e também para o Pedro Alves, o atual Presidente da Digital, para os elementos que, quer na Conselhia, quer na Digital, tanto investiram tempo, dedicação, oportunidade, a que este espaço pudesse vir a conhecer a luz do dia como hoje, a esta hora, conhece. Eu acho que este momento é um momento muito relevante para podermos testemunhar o apreço e o reconhecimento pelo trabalho que também para este efeito o nosso José Matos Rosa teve, mas aproveito também para pedir a vossa congratulação ao Engenheiro Lélio Lourenço que há de estar aqui ao fundo da sala, que é secretário-geral adjunto e a quem com o Matos Rosa coube acompanhar estes processos e, na medida das nossas possibilidades, poder também contribuir para que este sonho aqui pudesse ter acontecido e que o partido fique agora realmente melhor habilitado. Nós hoje temos ferramentas de comunicação que, como digo, não tínhamos há uns anos atrás e que resultaram de um investimento persistente que o Matos Rosa com uma grande visão e sentido de oportunidade conseguiu ir fazendo ao longo destes anos. Eu, por muitas razões, durante alguns anos não pude dedicar à vida interna do partido tanto quanto seria desesperado e um presidente da Comissão Política Nacional. Na área da coordenação política tive sobretudo a contribuição primeiro do Engenheiro Jorge Moreira da Silva e depois do Dr. Marco António Costa mas tive sempre uma participação muito qualificada muito competente e muito leal do Matos Rosa e da sua equipa que trouxe um novo tempo de comunicação de preparação de informação para todo o partido que hoje nos dá uma rede porque é disso que se trata uma rede a suportar a nossa intervenção política como não existia no passado. Portanto, Matos Rosa sabe que não tenho muito jeito para fazer elogios mas queria aqui hoje deixar-lhe este meu testemunho pessoal e político como presidente do PSD pelo extraordinário trabalho que o meu amigo fez ao longo destes anos e pelo qual o partido me deverá estar muito grato. Por fim, queria apenas fazer um apontamento muito breve porque nós teremos daqui a pouco um jantar teremos ocasião de fazer intervenção eu não quero nestas ocasiões fazer grandes intervenções porque estamos eu estou a terminar o meu mandato à frente do PSD mas sobretudo aquele que me suceder está em campanha eleitoral e temos hoje dois candidatos a essa sucessão que têm na sua campanha oficial porque estamos em período de campanha oficial muitas atividades que eu espero possam merecer da parte dos órgãos de comunicação social à atenção devida porque os partidos não funcionam só para os seus militantes os militantes e os partidos funcionam sobretudo para a sociedade e portanto o que não passar dos partidos para fora não tem relevância não existe e eu espero que o centro dessas atenções agora no que respeita ao impacto que por via da comunicação social possam vir a ter dessa mediação sejam os candidatos à minha sucessão e não eu e portanto não gosto de neste período introduzir elementos de comunicação que de alguma forma se intrometam nesse espaço de afirmação dos candidatos à liderança do PSD que precisam desse espaço para afirmar as alternativas para o futuro a única nota que eu gostaria aqui de dizer é precisamente sobre o futuro que acho que nós temos uma oportunidade muito boa neste novo ciclo que se está a abrir da vida do PSD para poder mostrar que a nossa história destes pouco mais de 40 anos não foi uma sucessão de acasos na verdade ao longo de muitos destes anos independentemente dos ciclos políticos e económicos independentemente das lideranças que e foram várias que sucederam no PSD o PSD criou dentro da sociedade portuguesa um espaço próprio que às vezes é mais alargado outras vezes menos alargado mas que é um espaço relevante e crítico para a qualidade da democracia e para o nível de desenvolvimento do país é factual que períodos muito relevantes de grande desenvolvimento do país coincidiram com tempos também em que o PSD teve responsabilidades governativas e é sabido que momentos de profunda dificuldade foram também superados por intervenção de umas vezes direta outras vezes indireta do PSD direta porque esteve no governo indireta quando apoiou quem estava e isso significa que muito daquilo que nós somos hoje do que Portugal é hoje tem a marca profunda do PSD como o PSD é um partido permanentemente insatisfeito e inconformista temos uma noção clara julgo eu do muito que o país ainda precisa de fazer para atingir os padrões de desenvolvimento de justiça social de bem-estar que na política nós gostamos de idealizar mas isso exige sobretudo a ação e essa ação pode encontrar na história que compartilhamos uma espécie de rede de segurança de cimento para a nossa afirmação futura mas não dispensa antes pelo contrário a ação que vamos ter de empreender daqui para a frente o futuro não se constrói com o passado o passado dá-nos portanto se quiserem um certo conforto uma certa garantia de que não estamos cá por acaso que sabemos o caminho que trilhámos sabemos que esse foi um caminho muito importante para o país mas pode ser tão ou mais relevante no futuro se mantivermos bem presente que o futuro se faz sobretudo a olhar para a frente e não a exibir o que veio de trás e é isso que eu tenho a certeza que vos motiva a todos aqui conheço muitas das pessoas que aqui estão algumas delas há muitos anos porque apesar de sermos gente nova já cá andamos há alguns anos lembro-me era esse o sentido da minha observação há pouco de muitas reuniões que ainda no meu tempo de JSD vim aqui em Viseu e também há a sede do Rocio muita reunião institucional muita conspiração também a política tem muita conspiração não há política sem conspiração mas a conspiração tem esse sentido positivo não é uma conspiração a pensar em nós no nosso umbigo é na articulação que precisamos de fazer para sermos úteis àqueles que nos rodeiam e esse é o âmago da política nós não existimos para nos contemplarmos isto não é uma associação de amigos e não é portanto por amizade que nos escolhemos ou nos promovemos devemos procurar sempre os mais competentes os que têm maior inconformismo os que se sabem preparar os que podem acrescentar alguma coisa ao nosso debate é assim julgo eu que devemos conceber a ação política com lealdade com certeza com amizade com regras mas no essencial procurando promover no PSD como fora do PSD na sociedade aqueles que são mais inconformistas mais preparados esses são aqueles que devem merecer o nosso apoio e é isso que nós procuramos fazer em toda a nossa atividade partidária para podermos ser úteis aos outros e quando conseguimos ser úteis aos outros eu acho que isso nos dá uma satisfação extraordinária ainda esta semana tive a ocasião de dizer seria uma audácia muito grande que alguém achasse que tenha respostas certas e perfeitas para tudo isso não existe nem seria humano que existisse mas dito isto não podemos cair no absoluto relativismo nós temos de nos esforçar para nos prepararmos para ser tão bons quanto possível no sentido de sermos competentes rigorosos exigentes se ao longo da minha já longa vida partidária aprendi estes valores com outros fui confortando a minha visão com o exemplo que colhi de muitos outros também no mesmo sentido vamos ao encontro das aspirações dos portugueses quando nos orientamos por estas regras e eu sei que isso qualquer que venha a ser o sucessor que vou conhecer daqui a uma semana pela escolha dos militantes continuará a acontecer no PSD mas quem vier a ser eleito precisa de todos e esse é hoje o único talvez a única mensagem para o interior que eu gostaria de deixar que depois do confronto de ideias de personalidades de visões de tudo isso soubéssemos que o partido é feito de todos não é só de uma parte é de todos e que no dia a seguir à eleição todos estivéssemos cá a ajudar o líder que vai ser eleito porque ele terá com certeza uma tarefa difícil e exigente mas uma tarefa que é de todos nós que é de podermos ser ainda mais úteis ao país eu acho que o país precisa disso e não tenho dúvidas nenhumas que o país merece isso portanto bom trabalho a partir da vossa nova sede nós temos muitas sedes no país em condições de poder habilitar uma boa intervenção do partido mas claro para que elas sejam úteis para que conduzam alguma coisa têm de ter o mais importante que é a gente certa para lhes dar a utilidade de vida e eu tenho a certeza como se vê aqui pela amostra de que isso não faltará aqui em Viseu um abraço e obrigado